Olá amigos cursistas, tudo bem com vocês? Nosso curso é Cuidador Infantil. Nossa disciplina é atividade lúdica e de entretenimento infantil. Eu sou mestre em atividade física e saúde e eu sou professor Cervo Fernandes. Alguns questionamentos são importantes para nossa disciplina. O que é ludicidade e quais as dimensões que ela engloba. Sempre que vier ao pensamento o que é ludicidade, sempre iremos associar o lúdico. Lúdico vem do latim ludus, significa jogo, mas abrange mais do que jogo. Mais do que brincar, envolve o desenvolvimento humano e portanto o desenvolvimento da criança também. Quatro dimensões, aliás, que são elas afetiva, cognitiva, física e social. Afetiva refere-se às emoções e aos sentimentos. Pesquisas apontam que o brincar ajuda a criança a enfrentar situações de medo, dor, angústia, alegria ou ansiedade. Já a dimensão cognitiva é a capacidade de aprender envolvendo estruturas cerebrais como memória, raciocínio lógico e percepção. Dimensão física torna a consciência do corpo, ou seja, a tomada de consciência do corpo, que contribui para que se tenha destreza, equilíbrio e um bom conceito de si mesmo. Dimensão social, trabalho coletivo e não vivo isolado, ou seja, interação com o mais próximo, interação com outras crianças. A partir dessas dimensões, iremos abordar atividades lúdicas para as crianças, por etapas. Vamos começar com atividades para bebês que ficam deitados. Em nossos slides estão listados várias atividades para bebês. Iremos abordar alguns. Brinquedos para experiências visuais e motoras. Existem móveis coloridos, sonoros, que se movimentam e criam uma sintonia encantando o bebê. O primeiro brinquedo interativo de um bebê é o contato físico com o adulto, como o olhar, o toque e o movimento. O pegar objeto, selecione vários objetos e vá oferecendo para o bebê. Mude os objetos de posição, ofereça em outra forma, para que o bebê pegue, mude e assim ele tenha uma referência sobre esse brincar, sobre esse pegar. Continuaremos com atividade para bebê que já ficam sentados. Lembrando, observe as sugestões nos nossos slides das atividades para bebês. Ao sentar, não deixe de gostar das brincadeiras que fazia deitado, mas aprimora as oportunidades para interações com objetos e pessoas. Nessa fase, eles gostam muito de brincar com mordedores. Todo bebê leva coisas à boca para explorar, especialmente quando nascem os dentes. Existem mordedores de vários formatos e cores que servem também para explorar e brincar. Atenção com esses brinquedos na hora de higienizá-los. Cuidado com a higiene da criança e dos brinquedos. Brinquedos de encaixar, que formam torres, carros feitos com blocos para montar e depois serem derrubados. Típicos brinquedos de desafio e lógica, propiciando atividade de grande concentração. Deixar cair para ver o que acontece. Quando o bebê deixa cair alguma coisa, explora o imaginário. Exemplo, quando ele joga as bolas amarelas no chão para ver o que acontece, diga para o bebê. Olhe, a bola está rolando. Olhe, a bola está pulando. Essas brincadeiras repetitivas auxiliam a criança a compreender o que se pode fazer com o objeto. Agora, atividades para bebês que engatinham. Ao engatinhar, os bebês ampliam as possibilidades de exploração, indo atrás de objetos, de seu interesse. Engatinhar em novas experiências. Depois que o bebê aprendeu a engatinhar, ofereça novas experiências. Na grama, na areia, ao subir e descer num pequeno declínio, cantar, pintar, encaixar. Todos fazem parte do repertório de atividades para bebês se engatindo. Atenção nessa idade, lembrando que são muito curiosos. Cuidado com tomadas e objetos que podem engolir facilmente. Continuando, atividades para bebês que andam. Quando os bebês andam, eles não deixam de brincar, de encaixar, de empilhar, de bater, tirar e pôr objetos, brincar na água. Agora, exploram os mesmos materiais e outros com novas preocupações, porque adquiriram maior autonomia com o andar e podem realizar brincadeiras mais complexas. Chegamos à fase da criança, o chamado período de bebê, para agora trabalhar o lado da criança. Nessa idade, iremos trabalhar crianças de um ano e meio a três anos de idade. É preciso lembrar que cada criança é diferente da outra e que a idade não é o único critério para verificar os interesses e necessidades de cada um. É uma fase de intenso desenvolvimento para a linguagem e de grande interesse pelas brincadeiras imaginárias. Brincadeiras em áreas externas, na areia, com água, agora demandam a presença constante do adulto para fazer perguntas, de modo que a levem a criança a pensar sobre ações e levantar hipóteses. Brincar de fazer de conta, onde um simples pula-pula pode transformar-se em uma casa, onde pode convidar seus amigos para brincadeiras. Brincar de imitação na areia, explorar novos ambientes, deixar a imaginação fluir, construir construção de imobiliários para áreas de fazer de conta, como cama, sofá, bancos, mesa, fogão, estande, papelão, como se fosse uma casa. Brincar de fazer comidinha, com alimentos de casa, ou simplesmente brincar com animais. Finalizando com atividade de criança de três a seis anos, atividades ao ar livre, atividades em grupos, atividades de estafetas, disputa de duas equipes em filas separadas, em passar por obstáculo, em passar objetos de um para o outro, atividades aquáticas, iniciação a atividades esportivas individuais, atividades esportivas, explorando todas as possibilidades para identificar a quem a criança mais gosta e não as atividades que o pai impõe. Finalizo nossa disciplina exaltando a frase A infância deve ser um tempo de brincadeira, pois é brincando que as crianças têm suas primeiras lições de vida. Obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade. Abraço e fiquem com Deus. Fiquem bem.